Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre as leituras do mês de dezembro. Então essas foram as minhas últimas leituras no ano passado, na verdade eu não vou mencionar exatamente todas, naquele quesito que algumas foram leituras de trabalho. Ainda assim tem muita coisa pra conversar com vocês, porque foi um mês que eu li muito. Eu até mencionei no vídeo de retrospectiva que ao todo foram 10 livros, entre graphics também no meio, mas eu vou mencionar sobre 7 deles. Eu vou começar pelas graphics que eu li em dezembro. Uma delas foi a Creep Show do Stephen King, que eu achei um gráfico legal, mas assim, eu acho que eu esperava um pouco mais, não sei. Talvez seja justamente questão de expectativa ou que não era tanto assim para mim. A proposta aqui é fazer uma homenagem ao terror, o horror dos anos 50. Isso aqui foi publicado na década de 80, na verdade era um filme roteirizado pelo Stephen King e dirigido pelo George Romero, que é o criador junto com o John Russo dos zumbis, como nós os conhecemos hoje. É responsável pela noite dos mortos-vivos, que é um livro que eu amo. No filme do George Romero, com o roteiro do King, tem um menininho que lê esta HQ, Creep Show. Então eles meio que fizeram depois a HQ do filme. E aqui nós temos 5 ou 6 histórias. São 5 histórias, 5 pequenos contos, belamente ilustrados. As ilustrações são do Bernie Wrightson. E essa parte gráfica, essa parte dos desenhos, das cores, eu achei muito legal. Mas assim, eu acho que o horror não é tão apelativo para mim. Aquele tipo de horror talvez é mais... acho que mais stress, sabe? Tem algumas cenas assim, mas não dá medo e também não me despertou nada, basicamente. Então eu realmente queria ter curtido mais. Não é que seja ruim, eu acho que tem um público-alvo, sabe? Se você gosta desse terror ali, anos 50, que é o que eles pretendem fazer aqui. Um tributo sombrio e cômico. Eu acho que essa comicidade está bem presente, né? Porque é tão trash que é cômico. Qual os controvérsios e populares? Quadrinhos de terror dos anos 1950. Então eu creio que aqui foi questão de expectativa. E que eu não seja exatamente a público-alvo, talvez. Apesar de amar o Stephen King e admirar o George Romero. Não foi, assim, né? Para mim, o Creep Show. A outra graphic que eu li em dezembro foi o oposto. Tipo assim, eu amei essa graphic. Gostei muito. E Alan Moore realmente não me decepcionou na hora nenhuma. Porque tudo que eu li dele eu adorei até o momento. E para resumir o que eu li dele foi o Piada Mortal, do Coringa, Batman. E o V de Vingança. Eu acho que foram só essas duas. Eu tenho também aqui em casa o Do Inferno, que eu quero ler. Então eu li também Um Pequeno Assassinato, aqui publicado pelo pessoal do Pipoca e Nanquim. É Alan Moore e Oscar Zarate, que é um publicitário argentino, ilustrador, enfim. E ele também tem uma grande contribuição. Além de ele ficar responsável pela arte, ele também contribui com o roteiro. E o roteiro dessa graphic é sensacional. Eu acho que a mensagem que passa é muito legal. Aqui temos este homem, que é um publicitário também. E ele está com grande conta, que ele está prestes a assumir. E ao mesmo tempo ele fica vendo um menino perseguindo por todos os lugares. E olha que ele viaja de Nova York para Londres e ele continua vendo este menino. A mensagem que passa é interessante e fala muito sobre a visão que nós temos quando criança de quem queremos ser no futuro e depois o que de fato nos tornamos. E eu achei isso muito bacana. Além das ilustrações, gente, maravilhosas. Eu achei as cores dessa HQ extremamente lindas. Eu acho que ela é uma das minhas preferidas nesse quesito, assim. Fiquei apaixonada. Eu virava as páginas e ficava só admirando as ilustrações. É o tipo de arte que me agrada muito. Olha só isso aqui, gente. É muito bonito, sabe? Então eu gostei muito em todos os sentidos. E no final dessa graphic tem uma parte com extras. Eles vão explicar, os autores vão explicar a intenção e até os caminhos da história. Por que eles tomaram tal caminho. Enfim, eu achei que os extras complementaram muito, muito bem. E eu realmente curti muito essa graphic. Essa aqui ganhou, inclusive, o Prêmio Weisner de melhor graphic novel. Não é à toa. Agora ela é bem antiga e, na verdade, só agora foi publicada no Brasil. Eu acho que ela é do comecinho da década de 90, se eu não me engano. Agora vamos passar para os livros. Eu vou logo mencionar, na verdade, um que não está aqui. Porque eu acho que meu marido levou para o trabalho. É um livro Do The Work, do alguma coisa Pressfield. Esqueci exatamente o nome do autor. E ele é basicamente um livro motivacional. Para você seguir em frente com seus projetos. Ou qualquer planejamento que você tenha. Eu acho que o interessante é isso. Porque é um livro que se aplica a muita coisa. A processo criativo. A um novo empreendimento. A um startup. A um blog. A um canal. A qualquer coisa que você resolva. Colocar em prática. Assim, algum planejamento que você tenha. Algum projeto. Uma barreira, sabe? Que você precisa ultrapassar. E fala muito sobre resistência. E como a resistência está sempre dentro de nós. Quando resolvemos tocar algo, sabe? Até no quesito planejamento. Às vezes planejamos tanto que nem começamos o que realmente queremos. Eu achei interessante nesse quesito. É um livro repetitivo em alguns momentos. Mas eu acho que talvez esse tenha sido exatamente o que ele queria. As dicas são gerais, como eu mencionei. Mas para quem é escritor, talvez funcionem até melhor. Porque ele dá exemplos voltados para quem é escritor. Porque é a experiência dele. Ele serve bem ali no propósito de te dar aquele impulso. Para você começar. Ou realmente desenvolver algo que você já está fazendo. E mesmo concluir. Então, nesse quesito é legal. Eu acho que ele não foi lançado no Brasil ainda. Até onde eu sei. Mas eu vou deixar todos os links aqui embaixo. De tudo que eu estou mencionando. E essa versão em inglês mesmo. É um livro super simples de ler. Se você lê em inglês assim mesmo. Se não for tão fluente. Eu imagino que você vai conseguir em uma boa. Mas uma dica que eu sempre dou no esquisito. Se você quer saber qual é o nível de inglês de determinado livro. É clicar lá na Amazon. Naquele preview que você pode ter. Aquela prévia. Exponibiliza um livro digital. E você começa a ler. E se conseguir, então vai em frente. Em relação aos projetos do canal. Ainda tem mais coisas depois disso. Mas bora lá. Uma das leituras de dezembro foi o Campus Baskerville. Que é o meu romance favorito de Sherlock Holmes. É considerado um dos principais livros de literatura policial no mundo. Eu acho que ele tem muitos ingredientes que agradam assim em geral. Sabe? Tem uma audição. Tem uma mansão antiga. E tem suspense ali envolvido. Morte suspeita de uma pessoa. Tudo isso funciona muito bem. E claro a presença de Sherlock Holmes aqui. Como ele desvende o mistério. Já tem vídeo aqui no canal. Então eu não vou me alongar tanto nele. Se você quiser saber um pouquinho mais. É só clicar nos cards aqui em cima. Aqui eu deixo o link. Para o Projeto Águeta este mês. Nós lemos o Porquê Não Pediram a Evans. Que é um livro bem divertido. Ele é um livro mais descontraído. Sabe? Ele não tem nenhum dos personagens principais. Aquele Poirot. Tommy Tuffins. Miss Marple. Estamos apresentados a novos personagens. Que é a Francis e o... Esqueci o nome dele. Francis e o Bobby. E eles dois funcionam juntos, sabe? São meio que detetive amadores. Bem amadores mesmo. Não sabem nem para onde vão. Mas que o negócio vai dando certo enquanto está rolando. O Bobby está jogando golfe. A bola dele cai longe assim. Ele encontra um homem que caiu no penhasco. Possivelmente. O homem já está à beira da morte. Mas antes de morrer ele fala. Pergunta. Por que não pediram a Evans? E é a partir desta frase. Desta pergunta. Que ele vai tocar toda a investigação, sabe? Porque ele vai perceber que alguém está tentando matá-lo. E vai associar isso. Junto com a Francis. Eles dois começam a investigar. E eu gosto muito da forma como a investigação se desenvolve neste livro. Sabe? Do que está por trás. No geral ele é pouco conhecido. Assim nos livros de Agatha Christie. E vale muito a pena. Mesmo se você nunca leu Agatha e quiser começar por esse aqui. Eu acho que provavelmente você vai curtir. Também tem vídeo aqui no canal. Se você quiser saber um pouco mais. Vou deixar nos cards como sempre. Outra leitura de dezembro foi O Macaco e a Essência do Aldous Huxley. E gente, aqui nesse livro aconteceu a mesma coisa que Admirava o Mundo Novo. Ele começa mais lento. Só que depois ele pega, sabe? O ritmo. E eu não consegui mais largar. Eu achei interessantíssimo. Aqui na verdade nós temos um roteiro. E vai ser a história do roteiro. O roteiro se chama O Macaco e a Essência. Então tem uma breve introdução. Até os personagens iniciais encontrarem este roteiro. E daí a gente vai começar a ler o roteiro. Quando o roteiro se inicia. Tem uma parte meio viajada. Assim, com as vinhetas. Que eu fiquei meio confusa. Assim, sabe? Mas depois. Quando a história começa. Que nós vemos um mundo pós-apocalíptico. Depois de uma terceira guerra mundial. As pessoas foram contaminadas pela radiação. Tem gente deformada. A gente vai perceber uma nova organização instituída. Como é que aquelas pessoas estão vivendo. Totalmente alienadas por uma religião que foi lá criada. E ele vai usar tudo isso para satirizar a corrupção. Os problemas ambientais. Já mencionei mais sobre este livro no vídeo. Então só queria apresentar mesmo aqui para vocês. Mas é uma leitura muito, muito interessante. Foi escrito em 1948. 1948 ou 47. Sempre confundo. Mas é relevante atualmente. E o Aldo Sotis, ele tinha disso, né? Tanto seu admirável mundo novo também é muito. Outra leitura de dezembro. No dia mais propício do ano. Ali, realmente li este livro quase inteiro durante o Natal. E foi muito legal. Eu sempre quis fazer isso. Eu sempre quis ler este livro no Natal. E foi exatamente o que eu fiz em 2017. Cartas do Papai Noel, do Tolkien. Gente, esse livro é lindo. É o Tolkien escrevendo para os seus filhos. E daí ele começa com um filho. E depois vai estendendo aos outros filhos. À medida que os filhos vão nascendo e crescendo. Ele adiciona outros filhos. E depois que os filhos crescem muito. Ele só fica com os menores, sabe? Eu acho isso muito legal. Não é só apenas aquelas cartas mais normais, sabe? Do Papai Noel. Ele faz realmente toda uma fantasia ali. Da casa do Papai Noel no Polo Norte. As atrapalhadas do Papai Noel. Um dos personagens principais, por exemplo. É o Uso Polar. Então o Uso Polar é o ajudante do Papai Noel. Depois aparecem outros ajudantes. Outros personagens. E ele vai sempre contando, assim. As coisas que acontecem por lá. Até com emoção, sabe? Ele coloca algumas aventuras. Vilões aqui no meio. Provações que o Papai Noel e seus amigos vão passar. Essas cartas começaram na década de 20. E elas vão se estendendo até chegar na Segunda Guerra Mundial. Ele não ignora esse fato. Ele menciona nas cartas. Sobre algumas crianças que não têm mais casa. Enfim. Sobre os problemas que o mundo está passando. O tom mudando, assim, às vezes. As coisas ficando mais sombrias. Mas sem perder aquele bom humor. Que ele queria passar, claro, para os seus filhos. Nas cartas do Papai Noel. Com muito amor, sabe? Realmente é muito bonito. E o livro inteiro é ilustrado. Justamente com os desenhos que ele fazia para os filhos. As cartas que ele mandava. É muito, muito legal. Eu amei esse livro. Sempre quis. Nunca conseguia. Porque passou uma época esgotada. Ou então estava muito caro. E eu consegui comprar justamente na época mais ideal. E ler quase inteiro durante o Natal. Então teve aquele clima a mais, sabe? Eu amei. E é isso. Essas foram as sete leituras mencionadas no vídeo. Com a inclusão do The Work, que não está por aqui. De uma forma geral, amei o meu mês de dezembro. Consegui ler bastante. E eu espero que também o de vocês tenha sido muito bom. Fiquem à vontade para contar aqui embaixo quais foram as suas leituras. O livro preferido do mês. O que vocês estão lendo. O que acharam. Enfim, vamos continuar a conversa nos comentários. Todos os links estarão aqui embaixo. Em relação a cada um desses livros que eu mostrei. E o que eu mencionei nos cards aqui em cima. Se gostou do vídeo, não esquece de curtir. Se inscrever no canal. Beijos. E até a próxima.